E depois eu comecei a fazer a magia negra, e eu jogava os fortes lésbios para matar as pessoas, e eu fiquei completamente em processo, e esse espírito queria me matar, então eu quis me matar, e caminhando indo para o hospital, eu tive uma experiência de morte iminente, e eu saí do meu corpo, e eu vi que no final da vida não parava, mas a vida continuava, e então eu tive sorte de voltar a mim, e eu quis me consertar com Deus, e por isso eu quis purificar a minha alma, e eu fiz yoga, de meditação, e então fiz yoga, fiz meditação, para tentar purificar a minha alma, para tentar purificar a minha alma, mas eu realize que isso era impossível, mas eu realize que isso era impossível, que eu tentei de ser o melhor dos homens ou o pior, que isso é o melhor dos homens ou o pior, e um dia um amigo me falou comigo sobre uma reunião cristã, e eu não queria colocar meus pés até os crentes, porque eu odiava os crentes, e eu odiava Cristo, mas eu fui assim mesmo, e quando o pregador estava falando, eu vi o espírito dele, a alma dele, ele era muito puro, ele era muito branco, e eu vi que ele tinha um poder espiritual, e eu disse que eu queria essa força, e eu disse que eu queria esse poder, porque é a força que eu queria buscar, porque eu poder espiritual, que eles estavam buscando, então Deus me mostrou que eu devia acessar Jesus, então Deus me mostrou que eu deveria acessar Jesus, em minha vida, Jesus estava morto para mim, Jesus foi uma cruz para mim, e eu finalmente acessi, e finalmente acessi, e depois o chrétien a priado para mim, ele depois do cristão o louco para mim, e ele a chassado literalmente em fora de mim, ele depois ele me disse que ele precisa de novo um espírito, e depois ele disse que ele era um outro espírito, então ele a priado para mim, ele é o louco para mim, e eu recebi o espírito de Deus, amém, ele me salvou, ele me livrou, ele me liberou, Deus me mostrou que se eu continuasse vivendo, como eu estava vivendo, ele me restasse mais vivo, eu tinha apenas seis meses para viver, mas ele a rajoutou de juros à minha vida, amém, Deus não me tratou segundo os meus pecados, amém, nós todos nós somos todos sauvados pela graça, e não há pequenos pecadores e grandes pecadores, não há pecadores e pecadores homens, diante de Deus, nós somos todos pecadores, nós somos todos separados de Deus, e nós precisamos de ser reconciliados com Ele, a Bíblia diz que ele é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, amém, amém, e não há o caminho abandonado pela terra, para o que nós devíamos reçover, não tem outro nome dado pela terra, pelo qual nós possamos ser salvos, amém, amém, Deus abandonou a Jesus, Deus deu a Jesus todo julgamento, e um dia haverá julgamento, porque um dia haverá julgamento, porque nós pensamos, podemos fazer o que nós quisermos, e não há consequência, e não tem consequência, onde está Deus, porque o que eu quero, e nada acontece, mas um dia, a justiça de Deus virá, e lá toda a boca deverá confessar, e aí toda a pobre deverá confessar, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é em cima de todas as autoridades espirituais, porque Jesus Cristo está sem toda a autoridade espiritual, e Deus colocou tudo abaixo de Jesus, e Ele está sentado à terra do Pai, e nós estamos acertados com Ele, nos lugares celestiais, amém, aleluia, aleluia, eu não tenho mais tempo, mas, eu espero que, você tenha sido touchados, pelo meu testemunho, mas eu espero que vocês colocam no caso, pelo meu testemunho, eu gostaria muito de falar, muito, muito mais, mas, mas, Deus, há essa razão, mas Deus quer as suas razões, você quer que Deus vos ade üzer, ou seja, ou seja, ou seja, axi. Deus! Deus! Gias, menino? Ok. Ela usou pra nós. Ele não dá pra te ouro. Aleluia, Deus! 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 Vamos a lá. Senhor, meu Deus do Mato, Senhor Deus, nós colocamos dentro de ti, Pai. Eu vou morrer em fé, Senhor. Deus, eu não vou fazer nada, Deus.